Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que não, porque a gente tá fazendo vídeo de ojo, então... Ninguém tá bem com vídeo de ojo, é isso aí. Hoje eu tô aqui com o Dorito Max. E aí, gente? E aí, Romano? Sobe, sobe. Bom, mês de ojo, continua aí. E aí eu tive uma ideia muito boa. Agora que a gente fez quiz, fez coisa tranquila assim, eu tive uma ideia, né, que associa, né? Foi bem próximo, assim, por que eu não jogar meu dinheiro no lixo? E aí eu pensei em, literalmente, abrir o Google, procurar uns produtos bosta bootlegs de Jojo e comprar essa merda. E aí eu tenho esses meus convidados pra ser os... Como é que chama? Mandam a proposta, tá ligado? Procurar bosta é a missão de vocês. Eu vou pro eBay pra ver quem a gente vai fazer o eBay. Eu tô aqui no Aliexpress. Eu vou pro Wish. É o grupo de busca, tá ligado? Das bostas de Jojo, cada um tá espalhando lugar. Figo e Figo. Ih, mano, mano, tem uma gravata do Kirin, isso é da hora, velho, calma aí. Mano, eu vou comprar essa gravata do Kirin pra mim, na moral. O Wish. E aí ficou meio confuso com a minha pesquisa de Jojo e me mostrou ioiôs. Já não sei o que eu penso. Exatamente isso agora. Uma figa do Tônio. Caralho, custa 555 reais. Porra. Se não custasse 555 reais, eu comprava. Ah, uma figa do Tônio ia ser foda. Ou seja, se custasse 700, eu comprava. Eu achei, eu achei uma compra obrigatória, cara. Deixa eu ver, lá vem. Doritos, você achou o produto supremo de Jojo, cara. É exatamente isso que eu quero, né? Eu vou guardar isso pro final, foda-se. Caralho, isso aqui é um Doljin iaoi. Isso aqui é um Doljin iaoi. Nossa, eu tenho que ter... Meu Deus. É 240 reais um Doljin iaoi, mais 107 de frete. Meu Deus. Quanto resultado tá ok. O que que isso é um caixão? É o caixão do Dio. Tá vendendo o caixão do Dio. Eu imaginei que eu fosse encontrar todo tipo de produto bizarro, mas o caixão do Dio foi uma surpresa pra mim, eu tenho que confessar. Eu acho que foi através desse anúncio aqui que o Dio saiu lá no final da parte 1. Porque não tinha o caixão, né? O caixão não tava com a Irina? Tava, droga. Aí depois ele puxou o caixão do nada. Eu acho que ele entrou no eBay, aí encomendou esse caixão aqui. Faz sentido. Mano, mano, mano. Eu achei literalmente Dardos de Fotero. Mano, não tem nada de Jojo nisso, tá ligado? Eles só pegaram um Dardo aleatório, botaram uma caixa de Jojo e tão vendendo por 100 conto. Mas o Jotarão não arremessa um Dardo em algum momento da Power 3? Ah, entendi. Então eu vou vender um copo d'água aqui porque alguém bebe água em algum momento. Pior que eu joguei pra cima, exagerando 100 reais, mas custa 240. Eu achei a coisa mais incrível que você podia ver, mano. Gosto inútil de um personagem inútil. É o boneco do... Ah, mas tava zoando agora a pouco porque o Jotarão arremessa. Dardo em algum momento, eu vou pegar um copo d'água. Tem um boneco aqui do Fugo no chaveiro dele. Então fizeram esse boneco não vendendo por 22 reais. Até que tá barato. Eu esperava um preço mais alto. Meu Deus, que almofada linda. Caralho, não é caro. Eu vou comprar isso. É uma almofada do Dio carcando o Jotarão e pegando o respeito dele. Que coisa linda. Chapéu do Jotarão. Esse é uma boa pra comprar. Que merda é essa aqui. Unha. Unha de Jotarão. Unha de Jotarão. Eu preciso comprar. Não, desculpa. Unha de Jotarão. Vai pra minha lista de final. Foda-se. Eu vou te mandar esse link. Eu quero que você decife o que tá no título. Porque eu não tô entendendo muito bem. O Jotarão é que o diamante mais loteria não está quebrado. Dê lá, 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 lá. E o legal é que custa R$461. Eu penso que não é o diamante que quebrado. É o diamante não está quebrado. É o diamante mais loteria não está quebrado. Que merda isso aqui, Jotarão? Isso? Isso aqui é um desenho do Araki no copo. É o Dio aquilo ali? Mano, eu tô muito tentado com esse copo aqui, velho. É um copo com um rascunho. Cara, é um copo de whisky. É um copo do Araki. É um copo de whisky. Alguém pegou do lixo do Araki um rascunho que ele fez, colocou no copo e tá vendendo por 20 contas. Mano, tem uns chaveiros abanprestos. Muito consistente. Muito, muito bosta, cara. Eu acho que eu vou pegar um desse, na moral. Alexandre, eu encontrei algo muito legal. Isso aqui é... Isso é muito legal. Isso aqui em cima é um daquimaculha do Diego, o dinossauro? Eu não vou nem abrir isso. Eu tava esperando um negócio bizarro. É um cosplay de borracha, é isso? É. Pior que nem tá muito caro. Não, meu, eu não tava... Tá um preço sucessivo, tá um preço bom. Mas essa merda que o Max mandou, o que que é isso? Isso é o carro que o Dio pega? É só um carro. É só um carro, cara. Não, não. Calma, eu gostei muito desse. Mano, tem uma foto. Um sticker do Dio colado do lado da janela do carro. E é um carro da Hot Wheels com caixa de Jojo. Eu achei isso muito lindo. Eu vou comprar essa merda. Quanto custa isso? 50 contas. Mano, eu tô muito impressionado que não tem uma caneca com rascunho do Araki. Tem um monte de copo com rascunho do Araki de vários modelos diferentes. Eu tô muito perplexo que você existe, cara. Mano, tem um gold experience. Sem ser gold. Peraí. É só experience. Que ele aqui não tem dourado. Que isso aqui é... É um abdô de lata? Ah, é um cortador de unha. Ah, é um cortador de unha do Kira. Faz sentido. Nossa. Bem bonito isso. Faz muito sentido, né? Eu quero um cortador de unha do Kira, cara. Não vale. Tá vendendo a cabeça do Sex Pistol número 6. É esse nível de específico. É a cabeça do Sex Pistol número 6. Se pá, isso foi dado no McDonald's do Japão, cara. Cara, é muito possível. É, tipo, ridiculamente possível. Mano, vocês lembram quando eu achei um gold experience sem ser gold? Então, agora eu achei o contrário. Eu achei um experience que é só gold. É gold, gold. É gold demais, tá ligado? Alexandre, Alexandre. Achei um prato do Tonho. Pô, Brão, peraí. Prato do Tonho eu compro pra mim. Pior que é inútil, mas é bonitinho, pô. E tem o Tonho. Faz sentido, porque tem o Tonho, tá ligado? É o Tonho. É tipo o cortador de unha, só que é um prato. É tipo o cortador de unha do Kira. É o prato do Tonho, tá ligado? Faz sentido. Caralho, mano. Achei o melhor boneco desse Jojo, velho. Que isso? É de Jojo isso? Ah, é o stand carro? É, mano. É bastante bom, velho. Mano, isso parece um doce, velho. Nem é Jojo isso, pelo amor de Deus. Isso, na moral, isso é bizarro em um nível muito bizarro. Mais unha, Jojo. Se você não for satisfeito com uma porção de Jojo, tem outra remessa de unha de Jojo. Mais de uma pessoa no mundo teve a ideia de fazer unha de Jojo, só dizendo. Caraca, tem as bolas do Joseph, mas não é as bolas que penduram. Na verdade, é as bolas que ficam penduradas, assim. Só que é as bolas que batem. Vocês também batem, né, cara? Esquece, não aconteceu nada. Eu não consegui ler, gente. Foi fora da minha capacidade. Descrever aquelas bolas de uma forma que não seja cabível pra falar de testículo também. Mano, tem um boneco que é literalmente um rolo compressor com o dia em cima. Eu quero muito isso, velho. Vocês acharam que já tinham visto a melhor figura do Jorno? Behold. Essa aberração aqui. Você não tinha achado o Gold Experience gold demais? Agora, eu achei o Jorno no Gold demais. Mas o quê? Por quê? É o Jorno brasileiro. É o Jorno brasileiro. Eu achei ele, o Jorno, ao contrário do teu. Me manda isso. O seu é amarelo e verde, o meu é verde e amarelo. É verdade. Não, cara. Mano, 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 deixa eu falar pra você. O meu Jorno, ele é muito menor, ou seja, mais chance de ser bruxo e feio. O seu Jorno consegue ser mais feio. Ele conseguiu, cara. O meu Jorno está muito bosta. Mano, não tenho a ver. Tem uma figura do Jorno. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse Jorno. Não, mas pera aí. Alguém me explica, por favor, isso aqui. O que ele está fazendo? É o Jorno todo. O Jorno está todo todo, velho. O que ele está acontecendo? Ele está sendo lançado, ele está jogando Ramon. O que é isso? O que episódio aconteceu isso? Eu não lembro disso, não. Alguém bota nos comentários, por favor, o que o Jorno está fazendo aqui no momento. É o que ele acha que ele teve um AVC, cara, mas eu não lembro. Ah, é verdade. Pô, quem sabe que ele está tendo um retaque cardíaco. Eu gostei tanto desse Jorno, eu vou levar para o final, eu vou comprar essa medalha, por favor. É, tá ligado? Qual que vencerá? Golden Experience Gold demais ou o Diototo? É, os dois a 80. Ninguém fudendo. Tem... Tem uma variação do Diototo. Como assim, cara? É o Diototo versão palmeirense, mano? Eu vou comprar os dois, foda-se. A gente bota um contra o outro, assim. Um contra o outro, entre o outro. Cara, na moral, o Diototo é muito foda. Eu genuinamente desafio vocês a encontrarem um Red Magistro melhor que isso. Isso é Red Magistro? Era para ser o... Mano, melhor caneca de Jojo ever. Pensa em qualquer coisa de Jojo que você pudiera usar uma caneca para ficar lixo. Jojo, todos os personagens. Então, essa aqui conseguiu ser melhor, porque é o dente dos personagens. Caraca. O performó é muito feio, mano. Mano, tá vendendo aqui aquela joaninha da roupa do Jorno. E eu quero saber se essa joaninha tem multifunção. Se ela vem com GPS, sinalizador, tá ligado? Que aí vale o preço, pô. Mano, eu achei a luva do Johnny, velho. Não, peraí. Manda a luva do Johnny. Eu quero comprar. Da hora que o Johnny nem usa a luva. É verdade, não. O Johnny não usa a luva. Eu esqueci desse detalhe. Ele não usa a luva, não? Não. Não, na moral, quando você for a luva do Johnny, muito na minha cabeça veio o Johnny usando uma luva com estrelinha. Tá ligado? Eu falei, não. Pô, beleza, a luva do Johnny. Só que agora que você falou do Aron pra falar, realmente, ele não usa a luva. Aí, galera, vocês não lembram daquela cena clássica onde o Joseph tá usando verde? Mano, eu vou comprar esse Dakimakura aqui, foda-se. Dakimakura do Jotaro. Eu preciso de um Dakimakura e, óbvio, que não vai ser de nenhuma personagem feminina. Tem que ser de um protagonista bombado. Vai ser esse aqui. Caraca, eu achei a melhor foto de todos. O Jonathan tá dando um soco no nada e o Gil tá dando uma rasteira no nada. Eles devem estar batalhando contra a qualidade do anime. Piadão, hein, mano? Tem o Jonathan fazendo a coisa torta dele também. Sabe o que eu acho muito legal? É que as fotos foram tiradas e colocadas numa ordem certa. Se você ficar passando por ela, parece que eles estão dodando e dançando. O Gil parece que tá passando um prank, cara. É assim mesmo. Que maravilhoso. O Gil não tá montando. Olha aí, você tem que comprar isso, cara. É sua obrigação, no mínimo, você comprar isso. Pelo menos pra dar pra mim. Pô, mas esse relógio é lindo demais, velho. É, porque ela tem pra fora. Sim, cara. Custa só 2.900 reais. Ah, agora eu compro, porra. Achei que custava 3.000, 2.900. O frete é grátis, galera, porra. Porra. Mano, eu achei uns ao ar do mundo invertido, velho. Ele é o que o tempo passa. É, exato. O tempo passa mais rápido. É o Diávalo. É verdade, nada a ver, mano. Sabe o que eu acho muito engraçado? Ficou bonito. Caramba, ele tá vendendo um naranja, velho. Eu achei o Gold Experience. Gold ao quadrado. Caralho, velho. Isso aqui brilha. Meu Deus, é o Gold ao quadrado pra caralho. O negócio tá aceso. Mano, eu achei o melhor produto Jojo ever, cara. Todos fãs de Jojo, todos jofé que nem eu. Com certeza que eu ganhei um capacete de Jojo. Caralho, eu fudendo. Capacete de Jojo, velho. Sabe o que é o pior de tudo disso? É que o capacete é da hora. O cara já tá muito top, velho. O que é isso aqui? Isso não é Jojo, velho. Me fudendo. Pegaram uma peluça aleatória e falaram que é o Iggy. Fizeram? Tem uma etiqueta. É o Iggy mesmo. Não, mas não tem nada a ver com o Iggy. Aonde? Cadê ele, moço? Eu achei que se eu pegar o cachorro aleatório e falaram que é o Iggy, mas é do Iggy mesmo. Tem uma etiqueta. Caralho, isso é o Iggy. Isso não é o Iggy, velho. Olha só. A gente achou o Gold Experience, o Só Experience, que ele é transparente. A gente achou o Gold, Gold Experience. O Gold Experience é o quadrado. Agora eu achei o Gold Experience com o Gold drenado dele. Gold drenado? Ele tá preto? Ele tá, tipo, fosco, assim, tipo... Tá sem vida. Caralho, cara. Ele tá tão depressivo, assim, com o Iggy. Essa figura que eu mandei, ela é tão foda que você nem vê ele direito na foto. Eu adorei muito isso, né? Que que é isso? Que figura é essa? Que que era pra ser isso? Eu não consigo identificar, velho. Que porra é essa? É tipo um segredo. Tu paga 500 pilos e tu... 800 pilos, né? 800 pilos. 800 pilos, velho. Mano, eu quero muito saber o que é isso, velho. Por favor, mano. Eu não vou estar feliz. Alguém me ajude. Eu não posso nem comprar pela zoeira porque custou 100 reais. Caralho, velho. Que que é essa outra merda aqui? É uma bola? Posta Platinum? Que que é isso? É um disco de pelúcia? Exatamente. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu busco um disco de pelúcia. Vocês lembram do lendário de o Dio dançando o break e Jonathan? Eis que... Tem outra vez, Sandrinha. Olha só, tem um J de Jojo aí. Mano, é um J de Jojo. Mano, esse aqui é o cúmulo. É um J. E ele tá comprando 63 contas porque é Jojo. Você poderia dar isso aqui pra sua namorada dizendo que é Juliana. Toma que eu é um J. O cara pode ter ido numa lojinha de um real tipo aqui de São Paulo que vende aquelas letrinhas, né? Exato. De bijuteria. Colou por 5 reais a parada aí também. Pô, tem uma figura do Killer Queen da hora aqui, mano. Pena que custa 500 reais. Galera, a gente já conheceu o Gold, Gold Experience. O Experience. O Gold Experience. O seu quadrado e o Gold Experience sem o... com o dourado drenado. Agora a gente tem, sei lá, mas nem tem esse mais nome pra dar, velho. Eu sei lá, ele tá... Parece que mijaram no Gold Experience. Cara, tem um Shihara Attack vendendo, velho. Que da hora. Se não custasse 500 reais eu comprava isso aqui. Dá uma legal. Mano, tem o Shihara Attack só que esse não é uma figure. É um carrinho de verdade que simula o Shihara Attack. Ele... Não, tem o mais bonito aqui. Ele acende o olho e anda que nem um tonto. É igual o Shihara Attack. O Miss é cracudo junto com o... Sex Pistol 1. O Miss tá muito cracudo. Nossa, mas esse Sex Pistol tá bonito, hein? Tá de qualidade, irmão. Eu queria atentar vocês que a... Da coleção de figures daquele Miss tá cracudo, o Miss tá é o boneco número 4. Caraca, é a coleção... Não, ele é o boneco número 4. Ah, sim! Meu Deus! Quantos dos outros podiam ser o número 4? O Miss tá é o número 4. Vou vacilo com o Miss, aí, irmão. Por isso que ele tá cracudo. É, por isso que ele tá descrito. Descobriu, descobriu. Alexandre, compra esse relógio, mano. Esse relógio é muito bonito e muito barato também, velho. Valor pica, irmão. 18 mil. Mano, é um relógio que não tem nada. Tem umas tampinhas de Jojo ali nele. E é isso. Esquito FUGO NA CAIXA. 18 mil. E ainda tem frete. Vocês não... Ai, galera, vocês lembram daquela cena clássica do Jorno mandando o Kaioken? Aqui, ó. Tem uma figura que representa esse momento do Kaioken. Eu não caio o que? Eu acho que eu achei a minha figura favorita. Sério. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Esse é o Golden Experience versão rosa e tá rodando isso na mão do Tchon do laranja. Isso é a coisa mais aleatória que eu já vi. Mano, eu quero ver. Eu quero isso aqui, velho. Eu acho que eu vou comprar isso. Que bom, mano. Eu achei isso muito maravilhoso, cara. O que tá acontecendo aqui essa micro, cara? É muito aleatório. Mano, o... O Jorno tá muito laranja, cara. Ele tá muito feio, mano. Mano, eu achei... Eu achei a prevenda da coisa mais útil de todas, velho. É um bule de Jorjo. Nem fudendo. É pra você fazer aquele café da bar que eu antes de espancar alguém. Ou pra você mijar dentro do bule. Mano, que... Mano, essa é a parada mais aleatória. Se você não custasse 262 reais, eu comprava. Nossa, o prédio é grato, senhor. Ah, sim, pô. Já sai mais braço que o meu lojo. Ah, é qualquer coisa, né? Eu posso comprar um Corsa que é mais barato que o meu. O pior é que é mesmo. Eu achei o pior em Golden Sparrow. Que eu nem consigo chamar de Golden Sparrow. Olha isso, ele tá sujo. Mano, é o Golden Sparrow versão GT, velho. Que verdadeiro mesmo, cara. Que bizarro. Eu contei o Chris Diamond versão vagabunda, cara. Versão vagabunda. Ele vê que chapéu de funk, né? É muito bizarro. Quando você... Quando você falou versão vagabunda, nada me veio à mente. Eu fiquei pensando, o que que é uma versão vagabunda? Deve ser o Dorito sendo maluco, falando merda. Só que versão vagabunda diz que é perfeitamente esse caso. Ô, Max, você não lembra daquela cena de Shilbo Run que o Jair usa um colete, uma armadura medieval? Eu não lembro desse momento. Não lembro desse momento. Pior é que esse aqui Chris é o limoeira aí. Tá barato, velho. O limoeira. É o Killer Queen, não é o King Grimson? Sim, sim, aqui no King. Ele morreu. Mas é a melhor coisa de ensinar os nomes que a gente tá dando para as figuras. Que legal. Ele morreu. Cara, quero muito essa figura do Johnny. Se não tivesse caro, eu legamente comprava ela porque olha que posição aleatória. Mano, que o fuck é essa posição? Eu queria isso, Johnny, velho. Olha que grande bizarro. Se eu não me engano, ele usa a posição no mangá. Se eu não me engano, ele usa a posição no mangá. Eu achei o King Grimson um rapper, velho. Que Grimson? Mas é essa porra mandando a rima em italiano, mano. Mano, pior que isso aqui é legal. Isso aqui eu achei legal. Olha isso aqui. É tipo uma base que é como se fosse uma roletinha de arma e aí os Sex Pistols foi bonitinho. Cara, o pior é que eu queria comprar a figura do Clear Queen ou do 4X. Só que é... É muito caro a figura dele. Vocês não vão acreditar. Nem fudendo. O quê? A gente já viu o Gold Experience Gold demais o Gold Experience e o Gold Experience tudo. Agora eu finalmente achei o Gold Experience normal. Nem fudendo. Meu Deus. É uma figura muito boa, mas de 500 reais. não tem uma tranquilinha assim que tu vai lá para aqueles 200 ali e fica com uma figura do stand que tu gosta de boa. Não tem. Tu vai olhar o Deforche e deixa eu ver o Deforche. Jojo, figure, Deforche, que é o melhor stand de Jojo inteiro. Aqui, tranquilo, só 2.668 reais. Aqui, 1.495, que é barato, barateou muito aqui. Baixou mais de 1.000 reais, mano, agora sim eu compro, porra. Mano, até esse pedaço de bosta aqui custa 120 conto. Olha isso aqui, velho. Nossa, comprei, finalmente achei agora. É esse, comprei, é esse comprei. Olha isso aqui, não, comprei aqui. Aqui, aqui, comprei. Caralho, moleque. Eu acho, eu acho que esse stand funciona de verdade, mano. É, é exato, ele funciona de verdade, por isso que ele custa esse preto. Preço. Esse preto, tá um nico em troca. Voltando, eu sou a escravagista, pessoal. Eu acho que eu vou trocar o meu escravo por esse bonequinho. Olha, mas tá custando 10.000 reais, eu acho que, mano, o valor desse, desse bagulho aí, tu compra mil escravos, velho. Desvalorizou o trabalho escravo, que vacilo. Desvalorizou o trabalho escravo, né, que pecado, velho, puta merda. O que eu vou fazer, mano? Foi mal, mano, eu não queria ter desvalorizado o trabalho escravo. Tá morrendo muito, né? o que eu vou fazer, o que eu falo, né? Galera, fala sério, eu sei que você não gosta muito do personagem e tal, mas imagina que você é uma pessoa que gosta muito do Avdol. Você não, com certeza, ia querer, assim, de cabeça, um afirma do Avdol com o espelho atrás. Mano, eu acho que a nossa interação tá desbloqueando cada vez mais versões bizarras do Golden X-Pain. Não, a gente chegou assim, velho, que isso aí já tá, tipo, quase traumatizante, já que... Não tem mais nada, é só o mundo de Golden X-Pain. bizarras, olha isso, velho, não é possível. Por isso aqui, mano, por que que tem tanto Golden X-Pain, velho? Mano, meu amor, sonho de vida, eu tenho dinheiro pra conhecer lá todos os Golden X-Pain. Cara, a gente entrou no submundo, aí eu acho que a gente foi acertado pelo poder do Golden X-Pain de Rekane lá, que fica repetindo, sabe, que o Diávolo ficou, e a gente tá num ciclo infinito de Golden X-Pain diferente, bizarro, aparecendo. Mas aí, Doritos, você não tá satisfeito, obviamente, com o seu afdol com o espelho, você vai lá e consegue a coleção do pornário com o espelho. Galera, quando a gente vai fazer uma figure, vocês concordam comigo, pô, fazer uma figure, pô, do boneco de ação, de luta, de ação, né, de shonen. Vamos pegar o boneco naquela posição, naquela cena clássica do Crazy Diamond, que não lembra dessa cena icônica aqui, ó. É, tipo, o Crazy Diamond do lobo de Jojo, né, que é o outro, né. Galera, vamos fazer um anel de Jojo, e a gente vai fazer o que? O anel de um elemento da série, um anel do design, da parada, não, vamos fazer um anel do lobo de Jojo. isso aqui é genuinamente bonito. Caguei pro Jojo, não caguei pra essa porra, mas isso aqui é legítimamente bem bonito. Se eu gostasse do Jojo, eu não ia pinar nessa porra aí. Olha o que eu mandei, velho, olha essa calça de Jojo, cara, Jojo's bizarro. Eu posso ter nada de mais a calça. É uma calça de... Não, eu falei que não tem nada demais, mas ia ter um detalhe, é só uma calça de... 9,77 reais. Na moral, eu já sei o que eu vou fazer pra ficar rico, eu vou compensar tudo que eu vou gastar nesse vídeo assim. Eu vou pegar umas roupas que eu tenho aqui, uns negócios que eu tenho aqui, eu vou botar no e-mail, Jojo não sei quem vende tudo por 500 conto. É uma calça de Jojo. Mano, o que tem junto com etiqueta? É só etiqueta. É uma calça de normal com uma etiqueta de Jojo. 900 reais. Mano, essa camisa é muito linda. Cara, essa camisa é muito... Eu não vou nem comprar por meme, assim, porque eu vou comprar porque eu achei ela muito... São as coisas mais lindas que eu já vi. Eu vou comprar essa bola pra mim. Eu já apresentei pra vocês o Cell Experience? Cara... Olha a última imagem. Ele é exatamente o Cell, cara. Mano, vamos colecionar o máximo de Golden Experience possível. Eu ia comprar todos, cara. Bom, é isso. Chega. Bom, gente, é isso. Eu separei algumas dessas coisas imbecis pra comprar, acho que eu achei mais engraçado. Eu vou cortar pra não deixar esse vídeo maior ainda, mas eu já adianto pra vocês que eu somei aqui e deu uns 500 reais. Eu tentei cortar o máximo de coisa possível, mas ainda assim as coisas são caras e... Eu não acredito que eu vou jogar tanto dinheiro fora. Amanhã eu vou estar arrependido, eu tenho certeza. Então, sei lá, pelo menos compartilha esse vídeo aí pra ver se eu ganho um pouquinho de visualização em troca. quando essas coisas chegarem eu vou fazer um vídeo abrindo e tal. Infelizmente, já não vai ser mais mês de Jojo porque já vai... Deve estar em outubro quando essas coisas chegarem. Mas fazer o quê? É isso aí. Obrigado, Doris Max, por me ajudar nessa bosta. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou, falou, falou. Caralho, pra que eu fui ter essa ideia, velho? Todos os vídeos do mês de Jojo juntos não vão dar 100 reais. Eu vou estar gastando 500 aqui nessa bosta. Eu vou estar gastando